Eu tenho orelhão Eu tenho orelhão Eu tenho o narigão E cabe o mundo inteiro dentro do meu coração Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço Com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço Com a ponta do nariz Minha fé parece com uma pizza gigante Minha orelha é muito grande E eu sou muito elegante Eu sou de circo, sou famoso Sou artista, dançarina, equilibrista Sou até comediante Eu sou puloso, gosto de amendoim De uma bocada como um saco de capim De sol e sol Eu bebo toda uma bensina E quando a refeição termina Vinte quilos de pudim Eu sou enorme e o meu nome é elefante O meu coração gigante não cabe dentro de mim O grilo preparou a serenada O grilo afindou seu violão O grilo foi pulando pela mata Tão alto quase nem tocava o chão O grilo escreveu uma poesia Com tudo o que guardou no coração Fez versos tão bonitos Todos cheios de emoção Palavras de amor e de paixão Chegou na casa dela Vem debaixo da janela E foi logo abrindo um dozeão Grito, 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 grito Canto o grilo para sua namorada Grito, 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 grito A canção que escreveu pra sua amada Grito, 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 grito Canto o grilo para sua namorada Grito, 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 grito A canção que escreveu pra sua amada Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula O sapo pula, pula, entrou lá na minha casa Na porta da cozinha foi atrás da criançada Vovó soltou um grito, pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa pula, 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 pula O sapinho lá de casa pula, 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 pula O sapinho lá de casa pula, 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 pula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Transcrição e Legendas Pedro Negri